O fato de Ellen White ter sido inspirada por Deus não torna seus inscritos inerrantes? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à discussão sobre Ellen White. Já que o Rodrigo Custódio, do Ministério PQP, vai nos obrigar a falar um pouco mais a respeito desse assunto, vamos construir uma base conceitual para a gente abordar algumas questões do criticismo do Rodrigo. Ainda não chegou o dia de eu começar a reagir aos conteúdos do Rodrigo especificamente. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou acordar, vai dar um estalo, um clique na minha cabeça, e eu vou começar a responder o Rodrigo especificamente. Mas enquanto esse dia não chega, a gente pode já ir construindo algumas questões importantes para o nosso entendimento, na hora de tratar como tema Ellen White. Tudo bem? Beleza! Vamos lá bater esse papo hoje, que tem que ver com uma questão que eu recebi aqui no meu canal, de uma pessoa que se intitula Vinícius Laureano, 5193, e que entrou aqui no canal há poucos dias e fez a seguinte pergunta. Dá uma olhada aí. Olá, pastor Ezequiel. Sou novo no seu canal. Um grande abraço. Tenho duas perguntas. A primeira é o que você acha do pastor Stephen Bohr. Estudo muito a Bíblia com ele. Gosto dele. Mas o que você me fala de seus ensinamentos? A outra é, como Ellen White sendo inspirada por Deus, isso não torna os seus escritos e conselhos inerrantes. Acho que deu mais ou menos para entender, né? Obrigado pela atenção. Deus abençoe. Amém, Vinícius. Deus abençoe você também. Eu que agradeço aí o fato de você ter tirado um tempinho para fazer as suas perguntas. Inclusive, isso revela muito a seu respeito, Vinícius. Porque você mesmo gostando do Stephen Bohr, vem perguntar a opinião de uma outra pessoa a respeito dele. Isso mostra que você está aberto a pensar as coisas de uma perspectiva diferente daquela que lhe é cara, que lhe é importante. Você diz que você estuda a Bíblia com ele, você gosta muito. Ainda assim, você pergunta para mim o que eu penso a respeito. E isso é muito legal da tua parte, viu? Parabéns. Continue assim, estando disposto a questionar mesmo aquilo que você gosta. E todos nós temos que ter a mesma postura que o Vinícius em relação às coisas que a gente gosta. Ok, a gente gosta de um determinado autor, de um determinado pregador, da Ellen White. Mas e aí? Será que tem pessoas que têm opiniões contrárias às nossas? A gente deve considerar essas opiniões? Isso é muito positivo e muito legal, mesmo que no final das contas a gente continue pensando como a gente pensa, sem mudar a opinião por causa das opiniões contrárias às demais pessoas. Mas sempre é legal a gente considerar o outro lado das questões. Então vamos começar respondendo a questão aí do Stephen Bohr. Eu tenho um canal, aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o Stephen Bohr. Quando, alguns anos atrás, ele foi proibido de pregar aqui no Brasil, em função aí do fato dele ser conectado a ministérios independentes, que muitas vezes estão em confronto com a organização adventista e tudo mais. O Stephen Bohr, ele, não sei se ainda é, mas foi, presidente, líder de um ministério, independente, fora da organização adventista, e que pregava a sua própria perspectiva das coisas. E aí, quando ele tenta pregar em outros lugares do mundo, às vezes acontece um pouco desse tipo de problema. E aí, naquela época, eu acho que eu fiz esse vídeo, eu ainda era pastor, eu tinha acabado de sair do ministério, eu não lembro muito bem, tá? Acho que faz uns cinco ou seis anos atrás. E eu já vi muitos conteúdos do Stephen Bohr, e eu concordo com você, Vinícius, em alguma medida. O Stephen Bohr é um cara inteligente, é um ótimo orador, um bom pregador, ainda que eu discorde das visões teológicas dele no que tange à discussão de ordenação de mulheres e do perfeccionismo de uma forma geral. Fora essas duas questões, eu concordo em ampla medida com o Stephen Bohr e gosto do conteúdo dele, tudo bem? A discussão do perfeccionismo é uma discussão muito ampla dentro do adventismo e existe muito adventista disposto a se enganar com as convicções perfeccionistas. Como se a experiência do pecado fosse uma experiência simples, que você pode vencer e que você vai viver sem pecado, lá após o fechamento da porta da graça ou desde antes, e aí você vai ser igual a Jesus, e aí você vai estar pronto para encarar o fim do mundo, e você vai vindicar a lei de Deus, e vai provar ao universo que é possível viver sem pecar, como se Jesus já não tivesse provado isso, né? Ou seja, os perfeccionistas vão fazer o que Jesus não foi capaz de fazer, e tudo mais, etc, 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 e essas fantasias todas. Não é o meu propósito aqui, Vinícius, fazer uma análise extensa dessa questão para responder você, uma vez que eu tenho aqui no canal dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de sermões a respeito desse tema, tudo bem? Posso elencar na descrição do vídeo algumas playlists falando da doutrina do pecado, da salvação, da perfeição, Ellen White, essa discussão toda, então se você quiser se aprofundar, você fique lá à vontade, mas pode continuar estudando aí com o Stephen Bohr, se você discordar de mim e concordar com ele, tudo bem, é uma decisão sua, mas eu discordo veementemente do Stephen Bohr nessas questões e também nas discussões de ordenação de mulheres. Eu não sou a favor da ordenação de mulheres, só para deixar claro para vocês, mas eu não gosto da postura do Stephen Bohr e de outros adventistas em relação a essa discussão, que pegam uma discussão cultural e tornam ela muito central na discussão da igreja. Então a gente escapa um pouco da Bíblia para ficar discutindo o feminismo e o papel da mulher, ou na Bíblia, ou na sociedade, antes, hoje, como é que é, como é que não é, e eu acho essa uma discussão muito mais culturalmente carregada do que biblicamente carregada. Ainda que, claro, a Bíblia fala sobre homens, sobre mulher, relação entre homens e mulheres, a relação dos homens com Deus, das mulheres com Deus, da humanidade com Deus e tudo mais. Mas creio que essa discussão está muito culturalmente contaminada, então eu não gosto muito da postura do Stephen Bohr com essa coisa assim do tipo, mulher não pode ser ordenada, porque isso é só para homem, uma vez que a Bíblia, inclusive, nem tem uma teologia da ordenação muito explícita para embasar esse tipo de questão. Então, em grande medida, a teologia da ordenação também é um pouco de uma herança católica, tem que ver com a diferenciação entre clero e leigos dentro da igreja, e eu não gosto muito da posição do Stephen Bohr, tudo bem? Então essas são as minhas críticas a ele, e você fique à vontade aí para consumir o conteúdo dele, normalmente, tendo conhecimento das minhas críticas. Beleza? Entretanto, o que eu quero realmente conversar é sobre o segundo aspecto da pergunta do Vinícius, que tem que ver com uma discussão lógica. Olha, se Ellen White foi inspirada por Deus, então vamos trabalhar aqui num paradigma adventista, onde a gente creia, contrariamente ao Rodrigo Custódio, e a tantos outros críticos da fé adventista, que Ellen White é inspirada por Deus. Beleza. Se a gente pode fazer essa afirmação, a gente não pode deduzir disso, que Ellen White é infalível, porque se ela é inspirada por Deus, ela carrega a autoridade de Deus, ela fala a palavra de Deus, ela fala em nome de Deus, ela fala da parte de Deus, e Deus é infalível. Então se Ellen White é usada por Deus, fala em nome de Deus, da parte de Deus, inspirada por Deus, ela e a obra dela, os seus conselhos, os seus escritos, deveriam carregar a infalibilidade divina em si, nos seus escritos, naquilo que ela fala. Então se a Ellen White fala x coisa, fala x conselho, etc e tal, essa afirmação, esse conselho, tem que ser tomados como infalíveis, porque foi Deus que inspirou. E aí, Ezequiel, é assim ou não é? E como que isso funciona? Sim, é assim mesmo. A tua conclusão lógica está correta, Vinícius. Entretanto, isso talvez não queira dizer o que você imagina que isso queira dizer. E eu vou tentar explicar pra você algumas questões muito importantes pra você entender que essa discussão não é exatamente assim simples. Tudo bem? Então, vamos lá. Por exemplo, a Bíblia é um livro supostamente inspirado por Deus. Beleza? Ok. Então, tem essa mesma discussão. Ok. Então, Deus inspirou a Bíblia, a Bíblia é uma palavra de Deus, no nome de Deus, ela carrega essa infalibilidade divina. Legal, beleza. É a mesma coisa, é lógico, é isso mesmo. Entretanto, a Bíblia, ela afirma algumas coisas a respeito dos seres humanos, que vão na direção de que os seres humanos são pecadores, caídos em pecado, espiritualmente doentes, do pé à cabeça. Então, falta amor, falta fé, não buscam Deus, não entendem as coisas de Deus. A Bíblia diz assim, né? As coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Você precisa ser um homem espiritual pra compreender as coisas divinas. Porque, para a humanidade natural, as coisas divinas são loucura, estupidez, idiotice. E a gente poderia se aprofundar muito nessa antropologia negativa da Bíblia, que vai falar que o ser humano é um ser imperfeito, limitado, pecador, errante, errado, e tudo mais. Entendeu? Então, veja que coisa interessante. É infalível a afirmação que o homem é falível. Entende a discussão? Então, ok, você conecta ao texto bíblico, ao texto da Ellen White, a autoridade divina. Mas o texto bíblico já diz que os seres humanos são errados, pecadores, e tudo mais. Ellen White era um ser humano, errado e pecador. A única exceção a esta lógica bíblica é Jesus Cristo, homem, sem pecado. Ele é uma exceção. Ellen White não é exceção igual a Jesus Cristo. Então, com base na afirmação bíblica de que todo homem é imperfeito, pecador, não compreende as coisas corretamente, comete erros, etc, 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 a gente pode dizer isto da Ellen White. Só que a gente não precisa só dos textos bíblicos para afirmar as mesmas coisas. A Ellen White afirmou, categoricamente, e muitas vezes que a humanidade é composta de seres caídos, pecadores, falhos, que erram, imperfeitos, etc, 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 etc. E, inclusive, Ellen White se incluiu especificamente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, nesse grupo de pessoas erradas e errantes, imperfeitas, sem nenhuma pretensão de infalibilidade. Certo? Então, olha que coisa interessante, Vinícius. Você provavelmente não entende, ou talvez não entenda, e talvez agora venha a entender, que não basta você fazer a conexão do tipo Bíblia é inspirada por Deus, Ellen White é inspirada por Deus, então agora tudo que a Bíblia fala, tudo que a Ellen White fala, são infalíveis, porque são inspiradas por Deus. Espera aí. Se a Bíblia e a Ellen White afirmam que os homens cometem erros, não é implausível que a gente encontre erros, seja na Bíblia, seja na Ellen White. Vou te dar um exemplo bem específico, Vinícius. Na história da transmissão do texto bíblico, existem inúmeros erros realizados por cupistas em textos bíblicos específicos, que são categorizados para a gente fazer a catalogação de todos os manuscritos bíblicos. Existem inclusive nomes técnicos para esses erros. Então, por exemplo, imagina que o cara está copiando um texto que diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e Deus é maravilhoso porque Deus fez isso e aquilo. Às vezes, na hora de você copiar um texto que tem lá 15 vezes repetidas a palavra Deus, às vezes um ser humano comete um erro na cópia desse livro, desse texto. E aí ele pega a palavra Deus aqui na primeira frase, ela pula uma parte da frase e recomeça o seu texto de uma outra ocorrência da palavra Deus. E aí vai lá e tem um manuscrito bíblico que tem uma frase faltando. Por quê? Porque na hora de copiar, o copista cometeu um erro. Entendeu? Então esse tipo de erro existe na história da transmissão do texto bíblico, a gente estuda esse tipo de erro e tudo mais. E por quê? Ah, porque a palavra de Deus falhou? Não, porque os seres humanos falham, erram. Comete um erro, inclusive um erro formal nesse caso. Um erro de cópia. E aí você entende o quê? A Bíblia falhou por causa disso? Não. Só o que falhou foi a cópia de um manuscrito por parte de um copista que cometeu um erro. Mas vamos dizer que os copistas copiam os textos direitinho, tal qual o autor inspirado escreveu. E aí, por exemplo, o autor inspirado do Evangelho de Mateus disse assim, conforme falou o profeta Jeremias, lalalalala. E aí cita uma profecia supostamente de Jeremias. E quando você vai estudar o texto, você percebe que a profecia que Mateus atribui a Jeremias, ela é composta da junção de dois textos. Um escrito por Jeremias e outro escrito por Zacarias. Ok? Isso acontece na Bíblia, tudo bem? E aí, o autor do Evangelho de Mateus, Mateus vai lá e escreve como disse Jeremias e cita uma frase que é metade de Jeremias, metade de Zacarias. Ou seja, o autor do texto bíblico ele não não coloca assim as coisas na forma exata. Ele diz que uma coisa foi escrita por Jeremias, mas foi escrita metade por Jeremias, metade por Zacarias. Tem um erro. Esse é um erro grave? Esse é um erro que implica que Deus não inspirou Mateus? Esse é um erro que prova que a Bíblia é uma farsa? Não. Simplesmente se demonstra que na hora de fazer uma citação combinada entre Jeremias e Zacarias, Mateus atribuiu a profecia ao profeta mais conhecido e mais importante sem citar o profeta menor, menos conhecido e menos importante. Ok? Simples assim. E isso envolve em certa medida um erro. Mas por que esse não é um erro que destrói a Bíblia? Porque a própria Bíblia ensina que os seres humanos cometem erros. Entende? Isso só destruiria a Bíblia se o texto bíblico dissesse assim. Ninguém que vai escrever esse texto aqui cometerá nenhum erro de nenhuma natureza sob nenhuma hipótese em nenhum momento. E ninguém que copiar esse texto vai errar em nenhum momento sob nenhuma hipótese em nenhum momento. Se o texto bíblico dissesse coisas desse tipo e nós tivéssemos o texto bíblico com um erro ali ou um copista cometendo um erro, aí nós poderíamos dizer que a Bíblia falhou. Mas como a Bíblia afirma que os seres humanos cometem erros, quando você tem um próprio erro humano na transmissão ou na produção da Bíblia, isso ao invés de refutar a Bíblia, isso inclusive confirma o que a própria Bíblia afirma a respeito dos seres humanos. Entende? Então não é porque é uma coisa inspirada por Deus que ela carrega a tal da infalibilidade que significa que ela está isenta de qualquer erro. porque aí a palavra de Deus no caso ela teria que ter sido escrita realmente por Deus e não por homens para que os homens não pudessem cometer erros na tal palavra de Deus e poderia só ser copiada por Deus para que aí os homens não pudessem copiar nenhuma coisa errada na palavra de Deus. Entende? E o que eu estou afirmando aqui não implica uma visão liberal da Bíblia em função da qual a Bíblia não é inspirada, a Bíblia é um livro contraditório, a Bíblia é um livro todo errado. Não, não é essa a nossa percepção. O que existe ali no que eu estou apontando no erro de Mateus é um erro simples compreensível que não tem implicações doutrinárias gigantescas é simplesmente uma citação enviesada para simplesmente simplificar a informação ao invés de fazer um retrato mais complexo e mais profundo daquela citação que está sendo atribuída a Jeremias. Porque aí o autor do Evangelho de Mateus para escrever corretamente ele teria que escrever toda uma sentença ampla para contextualizar. Olha, galera, conforme disse o profeta Jeremias e também o profeta Zacarias e agora eu vou pegar metade da frase de uma metade da frase de outra para realizar uma frase aí está afirmado assim, 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 assim. E olha, essa metade aqui é de Jeremias e essa metade é de Zacarias. Tipo assim, você trunca o texto, você dificulta a compreensão, você torna complexa a discussão. Então você simplifica que foi o que Mateus fez. Entendeu? Isso implica um certo erro de atribuir a Jeremias o que é de metade Jeremias e metade Zacarias mas não é um problema moral, não é um engano, não é uma mentira. É simplesmente uma forma resumida, econômica, simplificada de colocar as questões. Tudo bem? Mas não deixa de ser um erro humano. Mas esse erro corrobora inclusive que os seres humanos erram. Tudo bem? Beleza. E com a Ellen White funciona da mesma forma. Então eu vou mostrar pra você agora, Vinícius, uma citação de Ellen White de um artigo do Centro White. Vem comigo. Bom, meu amado, aí você está vendo o texto Infalibilidade, o Profeta Verdadeiro Erra. Vou inclusive colocar um link pra esse texto na descrição do nosso vídeo. E aí tem aí um texto gigante, nós não vamos ler tudo isso, muito pelo contrário. Mas aí eu cito aqui pra você, destacado aí em azul, uma frase de Ellen White. E Ellen White escreve assim, Com relação à infalibilidade, nunca a pretendi. Unicamente Deus é infalível. Tá lá o tópico 23, que tá aqui, em Mensagens Escolhidas, livro 1, página 37. Opa! Aqui a Ellen White está dizendo de si mesma que ela nunca pretendeu ser infalível. O que que isso tem por implicação, meu querido irmão Vinícius? Que a própria Ellen White, inspirada por Deus, tão supostamente infalível, afirma que ela nunca pretendeu infalibilidade. Então aquilo que parecia ser muito lógico pra você inicialmente, não, se é inspirado por Deus e Deus é infalível, isso é infalível. não significa que a Ellen White é infalível, porque Ellen White, inspirada por Deus, afirma, eu não pretendo ser infalível. E se ela tá inspirada por Deus dizendo que ela não pretende ser infalível, precisa ser infalível que ela falha, que ela pode falhar, que ela pode errar. Por quê? Porque de outra forma, a Ellen White estaria errada ao dizer que ela não pretende ser infalível. Ela teria que dizer igual você tá imaginando. Já que sou inspirada por Deus, sou infalível. a Ellen White não diz isso, a Ellen White diz o oposto. Nunca pretendi ser infalível. Ok? E quando ela diz nunca pretendeu, nem nos momentos em que ela estava inspirada. Porque de outra maneira, Ellen White teria que ser o ser humano sem falhas. E ela não teve nunca a pretensão de ser o ser humano sem falhas. Mesmo que tenha sido inspirada por Deus. Entendeu? Então a gente não pode pegar essa discussão e fazer uma relação simples do tipo assim. Não. Se Ellen White escreveu, ela tá inspirada por Deus, ela é infalível, então tudo aquilo que ela afirmou precisa ser crido e seguido ipsis literis. A gente não trata nem a Bíblia dessa forma. Por exemplo, a Bíblia diz que se o homem não fosse circuncidado, não sei das quantas, ia violar a aliança de Deus, ia ter que ser excluído do seu povo. O próprio Novo Testamento relativiza um pouco essa prática. Entende? E diz que em função da fé em Cristo você pode ser justo mesmo sem ser circuncidado. Porque nesse caso, em comparação com a fé em Cristo, ser circuncidado ou não, não importa. Ou seja, a própria Bíblia, ela já coloca uma própria informação bíblica num contexto histórico, específico, não dessa forma irrestrita, infalível, como alguns poderiam ler. Como você poderia pegar o texto de Gênesis 17 hoje, que Deus manda você circuncidar e sair concluindo que já que isso é inspirado por Deus, eu tenho que me circuncidar e acabou a discussão. Mas não é simples assim, porque o outro texto inspirado por Deus diz que a circuncisão não é nada. E se você for circunciso, mas transgride a lei de Deus, a sua circuncisão já se tornou em incircuncisão, diz Paulo lá em Romanos 2. Então não é porque uma coisa está atribuída a ela, a infalibilidade da inspiração divina, que as discussões sejam simples e basta você ler e obedecer e acabou. Não, não é simples assim. Por exemplo, você pega lá o texto da Ellen White, qualquer um que você quiser. Vou pegar um exemplo aqui de um debate que eu fiz no Vejam Só recentemente para ilustrar a questão. Ellen White escreveu Tomar café é pecado. Está lá escrito no texto da Ellen White. Legal, aí alguém pode dizer está vendo? Inspirado por Deus é infalível se você tomar café você está pecando. Não, calma aí. Veja bem, irmão. Ellen White também escreveu que a Bíblia é a única regra de fé, de doutrina e de prática. E na Bíblia não diz que tomar café é pecado. Então, a afirmação tomar café é pecado ela não é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática. Por quê? Porque se fosse você teria uma regra de fé, doutrina e prática que não é bíblica, que não está na Bíblia. Entendeu? Simples assim. E aí, para defender que Ellen White é infalível ao dizer que tomar café é pecado, você vai ter que dizer que ela falhou ao dizer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Porque você encontra uma regra de fé, doutrina e prática fora da Bíblia, mas Ellen White discorda disso. Ellen White diz que só há regra de fé, doutrina e prática na Bíblia. Ah, Ezequiel, então isso quer dizer que por mais que a Bíblia não diga que tomar café é pecado, você precisa torcer, quer dizer, deduzir da Bíblia que tomar café é pecado para que a Ellen White esteja correta. Não necessariamente. Nesse caso, pode-se cumprir o princípio lá de Romanos 14. Aquele que julga que tomar café é errado, não tome café, mas não reclame do irmão que está do seu lado que não tem um julgamento igual ao seu. Inclusive lá em Romanos 14 essa discussão é aplicada também à discussão da Ellen White sobre comer carne ou não comer carne. Tem irmão que é vegetariano e tem irmão que come carne. Se pra você comer carne é errado, você seja um vegetariano e não coma carne, mas você não pode legislar sobre a vida do teu irmão do teu lado que não tenha a mesma convicção que você. Funciona da mesma forma em relação ao café, por exemplo. Funciona da mesma forma em relação a todas as coisas que a Ellen White escreveu e que não estão em hipsters na Bíblia. Elas não são regra nem de fé nem de doutrina nem de prática. Ah, você está dizendo isso porque você quer rejeitar a Ellen White. Não, é o oposto. Eu estou dizendo isso porque a Ellen White a quem eu aceito ela diz assim que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então tudo que a Ellen White ensinou que não está ípsis literis na Bíblia não deve ser imposto como regra nem de fé nem de doutrina nem de prática. Não adianta dizer assim é inspirado por Deus é infalível acabou a discussão. Então é inspirado por Deus é infalível que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática e aí sim acaba a discussão. Um abraço.